O maior distribuidor de roupa da 44 aqui em Goiânia, com peças a partir de R$ 12,90 e envia para todo o Brasil. Você quer conferir? Já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo. Vamos para o vídeo! Roda a vinheta! É o maior aqui da região da 44 em Goiânia. Deixa eu te falar, você sabia que o Cacá tem grupos de venda? São os grupos de lojistas de maior credibilidade. É só clicar em www.cacadobraz.com.br e seja direcionado aos grupos. Compre até de olho fechado com as lojas que o Cacá indica. Inclusive a Deu Praia. Inclusive a Deu Praia, que é um nome muito sugestivo. Marca própria e fabricação própria. É isso mesmo? É isso mesmo, Cacá. Tudo bem, Sandro? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Isso, vem aqui nos prestigiar aqui em Goiânia. Goiás mostra um dos maiores fornecedores de roupa para você ganhar muito dinheiro aí na sua cidade. Se quiser conhecer, pode chamar uma das nossas vendedoras online. Ó, só vou apontar aqui, se você tá procurando essa daqui, nós temos em quantidade e muito mais, tá? E muito mais. São as peruanas mais desejadas, 30.1 e olha o boné que você tá. Eu vou mostrar a boné também. Temos peruanas a partir de quanto? Cacá, a partir de R$ 28,90. Malha, 40.1 e temos também a Gold. É exatamente essa que ele tá. Eu vou te mostrar a peça agora a partir de R$ 12,90. Vem comigo. Tactel, três bolsos. Tem numeração, Sandro? Ela é PMG e GG e temos também Plus Size também, viu? Temos Plus Size também, isso é muito importante falar. A nossa Plus Size veste até o G? Veste mais ou menos até o 56 a Plus Size. Opa, passa do G4 então, ó. No tamanho padrão, a partir de quanto, Sandro? A partir de R$ 12,90. No Tactel, quatro cabos, hein? Gente, Tactel, quatro cabos. A partir de R$ 12,90, três bolsos e várias estampas. Olha, já responde aí, deixa aqui no comentário por quanto você revenderia uma bermudinha dessa. Bermuda Mauricinho, a partir. No nosso catargo tá tudo completo, é isso? Completinho o nosso catargo. Nossas vendedoras têm tudo pra você iniciar o seu próprio negócio aí. Maravilha! Além da marca própria, eu tenho aqui também aquelas mais desejadas. Você sabe do que eu estou falando, né? Só vou revelar a nossa marca primeiro, impermeável. Essa é a bermuda impermeável, campeã de venda. Isso aqui é no refletivo. Quando bate o flash, olha aí pra vocês verem. Com zíper também, viu? Linda, linda, linda. A partir de quanto uma bermuda dessa aqui, Sandro? A partir de R$ 23,90. É isso mesmo, R$ 23,90. Gente, a partir de R$ 23,90. Eu falo que esse homem é o homem que tem o preço mais barato e a concorrência chora. Olha, camisa xadrez e camisa estampada. Gente, a loja não para. A loja não para. As meninas não param. Eu precisei das meninas aqui, mas as meninas não param. Parabéns, Isabel. Graças a Deus. Isso é quem tem preço, tá? Isso é quem tem preço. Camisa xadrez a partir de quanto? A partir de R$ 36,90. É isso mesmo. Na viscose. Aquela malha super fresquinha. Leve. Estampas variadas. Tem numeração? PMGGG. Opa, PMGGG já vai selecionando as suas peças, que eu vou te falar quantas peças a gente via. E olha, você vindo pelo canal do Cacá ou qualquer rede social, a partir de 20 peças ainda tem brinde e pode ser peças variadas. Vai ganhar um brinde a partir de 20 peças. Você vai poder escolher um boné. Opa! Olha só. Ou um cinto ou uma carteira falando que veio do Cacá, ok? Então, já senta o dedo aí e faça seu pedido. Dá uma olhada nessa, dá uma conferida nesse jeans, nessa bermuda jeans e eu ia, exatamente, eu ia mostrar essa preta mesmo. Gente, olha que bermuda linda. Dá uma olhada. Um destroyed, né? Bem jovial, desfiado na barra. Linda. É aquelas mais desejadas. Você já sabe quais são a numeração dessas bermudas, Sando. A numeração dela é do 36 ao 48. Do 36 ao 48 você vai pagar, é o quê? Uns R$ 45,00 uma bermuda dessa? Que isso, Cacá. Aqui a gente tem preço e qualidade. R$ 31,90. Gente, R$ 31,90. Olha, três bermudas, se você der R$ 100,00 ainda tem troco. Ainda tem troco. Gente, R$ 31,90 já responde aí por quanto você revenderia uma bermuda dessa. Eu revenderia no mínimo R$ 85,00, R$ 79,99 na minha cidade. E vale, viu? O produto é bom. Com certeza. Agora eu vou te contar. Vamos mostrar dry fit, que eu tenho uma variedade muito grande. Tenho as mais desejadas e tenho aqui aquelas que vocês procuram. Vem. Esse paredão aqui é tudo dry fit. Variação em cores, tamanhos. Para falar em tamanhos, tem um tamanho plus size também, não é? Temos também um plus size. G1, 2 e 3. Gente, dá uma olhada nessa dry fit aqui, olha isso. Isso aqui é um tamanho P? Tamanho P. P grande, viu? Vai até o G3. Até o G3. Custa quanto essa aqui, Sandro? A partir de R$ 16,90 o dry fit. Rapaz, a partir de R$ 16,90. Eu fiz uma seleção de algumas peças, olha. Eu peguei aqui. Essa é marca própria, fabricação própria. Exatamente. Proteção UV. Inclusive, Sandro está usando aí. Olha o modelo da 44, olha. É muito. Gente, essa camisa para quem vai praia, piscina, andar no sol, proteção total. Variedade em cores, Sandro? Variedade em cores e tamanho. Variedade em cores e tamanho. Agora o preço dela, custa o quê? Uns R$ 18,00? Para com isso. Você está no distribuidor de roupa, gente. Apenas R$ 15,90. É isso mesmo. R$ 15,90. R$ 15,90, Brasil. R$ 15,90. E olha, no grupo de R$ 15,90 a gente tem muita variedade. Já que tem umas peças aqui, vou mostrar aqui. Esse é campeão de venda. Baby doll da Virgínia, né? É o da Virgínia. É o da Virgínia. Pode falar, não tem problema não. Tudo que fala que é da Virgínia, vende feito água. E aqui nós temos em quantidade e a pronta entrega. Quantidade, se precisar de mil peças ou 10 ou 20, a gente tem aqui para te atender. Lembrando que é aquele suede macio, aquele suede light, está bem gostoso, que está super em alta. A partir de R$ 14,90? A partir de R$ 14,90 os baby doll. Baby doll a partir de 14. Lembrando que é a partir, tá? Já que a gente está no mesmo segmento, vamos falar de R$ 30,1. Olha isso. Olha aí, gente. Marca própria. Perfeição. Marca própria. Tamanho padrão a partir de quanto, Sando? A partir de R$ 12,90. R$ 12,90. Exatamente. É muito barato, gente. Aqui nós temos, como se diz, bala na agulha. Mercadoria tem. Mercadoria tem. Esse moletom está a partir de quanto, Sando? Esse aqui é o moletom canguru, Cacá. Esse é o bolso canguru. Isso. É flanelado. Eu nem tinha olhado que era bolso canguru. Olha só. Flanelado a partir de R$ 39,00. Gente, flanelado e com toca, tá? Ó, punho nas mangas, punho na barra, todo flaneladinho, todo quentinho. R$ 39,00. A partir de R$ 39,90. É o melhor preço aqui da 44 e essa mercadoria pode estar exposta na vitrine da sua loja. Além desse modelinho que eu mostrei, gente, ó, com toca, punho, flanelado, eu tenho modelo com zíper também e bolso canguru, dá uma olhada, e capuz, tá? E flanelado. E flanelado. E esse é um dos mais pedidos. É um dos mais pedidos esse moletom aqui. A gente tem vários modelos, hein? Então você já pode pedir para garantir porque o inverno já está batendo na porta. Vem comigo que eu tenho mais novidades. E olha, bonés. Bonés, vocês viram no início do vídeo ele estava com boné, agora já está com outro boné. São aqueles mais desejados e os mais pedidos. Ô, Sam, fala aí desses bonés. Boné temos aqui para todos os gostos. Temos cal, street, todos os modelos, infantil e adulto. A partir de R$ 16,90, viu? E é boné premium. A partir de R$ 16,90. Boné premium a partir de R$ 16,90. Você só vai encontrar aqui na Deu Praia. Nós temos para todos os segmentos. Vamos para a moda fitness. Olha só. Dry Fit, essa aqui é feminina. Você vai pagar R$ 16,90 a partir. Eu tenho esse conjunto, gente. Ó, dá uma olhada. A calça, essa calça com esse drapeado aqui na frente. O conjunto sairia quanto, quer? R$ 34,90 o conjunto? O conjunto. Olha que maravilha. Aí você... Ó, nós trabalhamos com marca Lupo. Ó, que delícia. Agora deixa eu te falar. Essa marca é a Silene. Nós... A gente até dispensa comentário. Porque pense numa marca. Mostra aqui essa calça, Carlos Vitor. Olha isso. Ó, topper da Silene. Nós temos a Silene Fitness, tá? A partir de R$ 26,90. Não é isso? A partir, tá, pessoal? E olha essa calça. A qualidade. Nós somos revendedores oficiais. Você pode fazer o seu pedido. Esse modelo de topper aqui, de cropper, nós temos aí mais de nove modelos. Mais de nove modelos. Esse tem bojo, esse cruzado aqui. Quanto? R$ 16,90. Agora, uma das novidades. R$ 17,90 é muito barato, gente. Agora, vem pra cá, pro conjunto. Tem numeração do P ao GG? Quanto? R$ 34,90. R$ 34,90 as duas peças. Gente, as duas peças. A calça e o cropped. Se você quer mais novidade, vou te falar como faz pra você ter essa variedade de produtos na sua cidade. Aqui na Del Praia, você vai encontrar pra todos os segmentos e todos os gêneros. Desde feminino, masculino, infantil e plus size. E ele me falou, esse rapaz acabou de falar. Cacá, eu tenho umas bermudas aqui, bolso, faca, top. A top de linha premium. Gente, bonita mesmo. Na sarja com elastana. Sarja com elastana, aquele bolso embutido, bolso italiano. Tem variedades em cores e tamanhos. Não é isso? Só as top. Ouça, não compra. Só se não quiser. Aqui a gente tem tudo pra te atender. Linha masculina e feminina. E ó... Exatamente. Chegou aqui, vai comprar. Vai. Se não comprar, pelo menos um brinde, eu acho que você vai levar. E ó, tá o Sandro, tá a Fernanda, a esposa aqui do Sandro, que está aqui à frente da loja. O rapaz fica só resolvendo aqui o burocrático, não é? Exatamente. Era que resolve os pepinos aqui financeiros. E eu tô aí, né? Buscando clientes e parceiros. E eu quero que você monte o seu negócio. Aqui, a partir de R$300, você vai começar o seu próprio negócio e ganhar muito dinheiro. Enviamos a partir de quantas peças? Enviamos a partir de R$300 ou 20 peças. Você escolhe a transportadora. Correios, já de log, ônibus, avião... Trem, cegonha, foguete, a gente só não perde venda. Não perdemos venda. Forma de pagamento, Sandro. Cartão, dinheiro, pix. Cartão de crédito também, só presencialmente ou emitimos o link? E emitimos o link pra você na sua casa, no seu conforto. Ô, maravilha. Então, olha que facilidade que você tem pra comprar. Lembrando, a mercadoria só sai da loja quando todos os pagamentos estiverem ok. Conferida aqui pela equipe de financeiro da Deu Praia. Isso mesmo. É isso. Então, gente, ó, entra em contato agora. O link tá lá na descrição. Quer nos conhecer presencialmente no primeiro andar do Shopping Centro-Oeste. Ok? Maravilha. E eu vou usar meu bordão, hein, Cacá? Chama na bota. Opa, esse bordão eu vou lembrar dele. Então, ó, não deixe de comentar, não deixe de dar aquele like. Beijos e próximo vídeo.